O que é se tornar mais humano? Bem da minha teoria. É dominar o seu tronco cerebral, o seu instinto primitivo. Não viver pelos instintos primitivos, sobrevivência, competição, proteção e sexo. E viver aqui pelo lobo frontal, que é a parte mais humana do cérebro. Onde a gente reconhece o outro como o outro. E não como um perigo ou como um desejo. Então a gente não consegue se conectar com esse outro. Aí o meu próximo vira próximo. Eu consigo ter fraternidade, igualdade. Reconhecer as fraquezas, as forças. Aí eu consigo ter a individualidade de cada um. E na empresa a gente pega tudo por bloco. No corporativismo eu pego por bloco. Coloco uma meta só para todo mundo. E a pressão, a partir daquele diretor, daquele maior. Onde essa necessidade de poder, de reconhecimento, de status, de fama. Faz atropelar isso tudo. Então, esse cara que está atropelando, ele já esqueceu de si mesmo. Ele não está conectado com ele mesmo. Mas o que as pessoas, na maioria das pessoas fazem? Elas buscam emprego por necessidade primitiva de sobrevivência. Elton Maio, que foi o criador do RH, lá atrás. Ele começou a fazer a primeira coisa que ele descobriu quando ele fez os testes nas empresas. Foi trabalho igual a dinheiro. Então ele pegou um grupo, colocou, aumentou o dinheiro. E viu que, por um período, aumentou o trabalho e já diminuiu. No segundo grupo, ele não sabia o que fazer com aquele grupo. Ele meio que enrolou aquele grupo. E falou assim, Puxa, vocês estão participando de um estudo muito importante. E encheu a bola dos caras. E colocou uma importância muito grande neles. Quem você acha que trabalhou mais? O cara que aumentou o salário ou esse grupo? Esse grupo. E ele entendeu que as pessoas trabalhavam por propósito. Elas trabalhavam em grupo. A gente tem que sempre analisar o trabalho na empresa, no corporativo, como grupo. E se aquilo está ligado ao seu propósito. As pessoas que trabalham, que buscam emprego só por sobrevivência. E elas estão de grana. Precisa sobreviver. Precisa pagar conta. Aí ela aceita o emprego. Mas não está dentro da personalidade dela. E aí quando você faz algo dentro da sua personalidade, você ganha energia. Quando você faz algo fora da sua personalidade, você tira energia. Você perde energia. Então, um exemplo muito simples. Eu sou um... Na personalidade, tem um pensador-fazedor. Uma das teorias de personalidade. Eu sou um pensador. Eu trabalho com a mente. Só que eu trabalho com a mente. Cada vez que eu dou aula, cada vez que eu dou uma consulta, uma palestra, eu saio mais energizado. Eu fico mais feliz quando eu saio do meu trabalho. Se eu fosse uma coisa que é muito contrária a mim, muito fazedor, racionado como um contador, por exemplo, eu ia perder a energia depois do trabalho. Então, isso é um dos motivos, de tantos motivos do burnout, que é você se violentar internamente por um trabalho só por sobrevivência. Você acha que você está ganhando, você está perdendo. Você está perdendo a sua vida. Você está dando uma má energia para esse trabalho, um mau ambiente. E aí você vai projetar um culpado. Que aí o ambiente de trabalho é o chefe, é a empresa, é a sua família, é a sua esposa. E aí vai virar um acúmulo de segundos e terceiros problemas que, na verdade, vem daquilo de... Eu estou infeliz no meu trabalho porque isso não sou eu. Isso não representa eu. Entende? E isso é fundamental ter coragem de falar assim, isso não me representa. Deixa eu buscar o que me representa. E vai dar certo, porque o fluxo da vida vai ser muito maior quando você vive a partir do seu eu. As coisas acontecem naturalmente. Entende? Então, é importante as pessoas... Eu acho que queria deixar isso bem claro para as pessoas que estão assistindo a gente. Cara, tenha coragem. Busque esse eu. Esse caminho da busca do eu é uma das mais importantes. E aí você tem que ver se as suas roupas, a sua família, como você vive, o seu emprego, representam esse eu. Se ela não representa, faça algo. Porque aquilo está tirando a sua energia. Você está vivendo em negação. E aquilo é uma violência interna. E aí vai acabar no burnout. Um dos motivos que vai acabar no burnout. Entende? Uau! Por isso que eu já comecei a live aqui dizendo que eu adoro conversar com o psicanalista. Essa visão do isso não me representa é muito importante. Mas aí, Eduardo, é o seguinte. Vamos lá. Eu vou estar sempre trazendo uma informação ou outra. A Drica Santos está aqui. A atualização de identidade. A Drica está fazendo a parte da segunda turma de um curso que eu tenho, que é de produtividade sustentável. E a atualização de identidade realmente é muito importante, porque, Edu, a gente quer um mundo sustentável. A gente cobra leis sustentáveis. Mas e a nossa produtividade? Está sustentável? Aí eu trago para você o seguinte. Esse ambiente não me representa. Mas eu tenho responsabilidades financeiras. E enquanto eu não consigo fazer um planejamento financeiro, ou enquanto eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, eu vou sobrevivendo. E eu acho que é o máximo isso que você falou sobre o cérebro, o reptiliano e o mais sofisticado. Que é o mais sofisticado. Por quê? Porque eu vivi isso. Quando você entra no modo de sobrevivência e você abre mão de tudo o seu, de todo o seu auto-pigado, você está só usando o cérebro reptiliano, que é o do mundo que foge. Então, você não raciocina. Você, na verdade, está lutando ou fugindo o tempo inteiro. Aí vem problemas de sono, porque aí quando você está quase pegando no sono, relaxando, o seu cérebro fala, opa, não pode relaxar, que o perigo está ali. É isso aí. É isso aí. Você não relaxa nunca. Exato. Exato. Ou seja, fantástico. Agora, é curioso... É isso aí.